Tudo o que você precisa saber pra sua viagem ser maravilhosa. Tudo o que você precisa pra levar suas coisas na sua viagem. O que você precisa ter pra fazer uma viagem. Agora eu vou falar o que é considerado por uma companhia aérea uma bolsa de mão. Você já sabe o que é uma mala de bordo. Bom, e agora eu vou dizer pra você, você tem direito a uma mala de bordo, uma bolsa de mão e mais um casaco. Esses são os tamanhos que podem ser considerados uma bolsa de mão. Desde o maior até o menor. Isso não é considerado uma mala, isso é considerado uma bolsa, uma bolsa de mão. Então você pode levar uma mala de bordo, uma bolsa e um casaco. E mais um casaco. Tudo isso na mão. A única coisa que eles vão pesar é a mala de bordo. Que vai poder ter entre 5 e 8 quilos. Ou até 10 quilos, dependendo do seu destino final. Bom, essa bolsa aqui é uma bolsa que eu gosto muito. Eu ganhei ela. Nos Estados Unidos tem muito isso. No Brasil é difícil, assim. As empresas poderiam melhorar isso. Eu ganhei ela numa compra. Comprava tantos dólares lá do produto, lá da marca. E ganhando essa bolsa. E ela é boa pra caramba. É uma shopping bag, eles chamam, né? Uma bolsa de compras. Porque ela é um saco. Não tem divisórias. E ela é boa. Eu gosto dela porque ela pode ficar tanto desse tamanho, como ela pode dobrar. Aqui do lado tem os fechos. Que a gente prende. E ela muda de formato. E aí ela fica quadradinha, ó. Isso ainda é uma bolsa de mão. Então, não se preocupe com esse volume. Essa aqui também é uma bolsa. Que também é boa. Por que eu tô falando dessas bolsas? Porque são bolsas grandes. Que você pode colocar coisas que você comprou no free shop, no aeroporto. Coisas de quebrar que você não vai pôr na mala. Nem pode colocar. Alguns eletrônicos mais sensíveis, pequenos e tal. Então, você põe nessas bolsas. Essa bolsa também é uma bolsa que tem bastante divisória. Não é uma bolsa de maternidade, tá? Ela é uma bolsa de notebook. Tem uma divisória aqui pra colocar o notebook. Tem até o tamanho aqui da tela que cabe. Aqui é uma bolsa brinde também. Que a gente ganhou comprando ração pros cachorros. Também serve. Por que eu tô mostrando essas? Porque elas podem dobrar, ó. Você tá indo com pouca coisa e vai voltar com um montão de coisa? Você leva essas que dobram, guarda dentro da sua mala, mochila, e elas na volta, ó. Leva dobradinho. E aí na volta você tem uma sacola resistente pra colocar coisas de última hora que você comprou. E aqui é uma bolsa, né, tamanho normal, uma bolsa de mulher. Mulher carrega mais bolsa, mas tanto homem como mulher tem o direito de levar uma bolsa, uma mala e um casaco. Então isso é sobre as bolsas. Que você pode levar, tirando suas dúvidas, sobre o tamanho do volume das coisas que você pode levar a bordo com você no avião, tá? Bom, agora eu vou falar sobre acessórios de viagem. Acessórios que vão te ajudar a ter uma viagem mais confortável, horas de voo mais confortáveis e te ajudar no seu trajeto, ao seu destino final, ao seu local de viagem. Então eu vou começar por coisas que você pode e às vezes precisa levar no voo ou no ônibus, ou no carro, no trem. Com você, pra te ajudar a ter conforto. Cobertorzinho de viagem, né? Em voos internacionais, eles oferecem cobertor. Então, não precisa levar. Em ônibus de viagem muito longa e na opção executivo, leito ou semi-leito, eles também, às vezes, oferecem. Depende da companhia que você vai viajar de ônibus. Esse cobertor veio no kit que eu comprei. Veio o cobertor que ele cobre quase o corpo todo. E veio esse tapa-olho aqui, pra você poder dormir sem ninguém te incomodar, com a luzinha que fica acesa dos lados, que a pessoa quiser ler. Então você pode usar esse aqui. Veio junto. Eu tenho um outro, que eu ganhei. E um travesseiro inflável. Esse travesseiro inflável, a gente coloca aqui, depois que enche, e apoia a cabeça, pra você não ficar com a cabeça caindo pros lados, balançando. Na companhia aérea, eles têm um travesseirinho pequenininho, assim. E aquele travesseiro, ele é mais ou menos descartável, né? Acho que eles trocam o forrinho dele. Bom, quem tem problema de coluna, eu recomendo ter um travesseiro desse, ou levar um de cabeça e pegar o travesseiro da companhia aérea ou do ônibus, e colocar aqui na lombar atrás, pra apoiar a sua lombar. E aí, preencher aquele vão que fica ali, vai te ajudar bastante a não ficar com dores nas costas. Esse é um travesseiro também que eu comprei. Ele tem uma camada... Ele faz volume vazio, porque ele tem uma camada de espuminha aqui. E atrás, ele enche em vários compartimentos separados. Então ele vai criando um espaço que, mesmo que você deixe de um lado, ele não fica vazio do outro. O cobertor da companhia aérea não é um brinde pra você. Então pegue ele. Agora o travesseiro, quando a gente pede, as aeromoças elas dão. Só pedir que elas dão. Esse é outro travesseiro de cabeça, de pescoço. E ele vem com uma capa de pelúcia. Mas por dentro é o mesmo plástico que tem no outro. E aqui ele só é coberto com... Como se fosse um veludo. Aqui é um outro, igual. Protetores auriculares. De repente você vai viajar. Isso é muito comum. Com pessoas que levam crianças ou bebês. E as crianças sentem muito problema com a pressão do avião, na decolagem, na aterrissagem. E elas começam a chorar e não param nunca mais. Então, protetores auriculares, pra você poder dormir, tranquilo. Esse aqui é um saquinho, um saquinho zip. É bom levar porque... Algumas companhias dão, outras não dão. Mas é bom você levar o seu, por ocaso de elas não darem. Pra colocar os líquidos que você pode carregar na sua mala de bordo. E eles não vazarem e não danificarem suas outras coisas que vão na bolsa. Bom, esse aqui são sacos... Que eu já falei em um vídeo sobre arrumando a mala. São sacos a vácuo. Eu comecei a usar e eu uso sempre. Mesmo quando eu viajo de mochila. Qual mochila, né? Eles têm vários tamanhos. Pequeno, médio, quer dizer... O pequeno, ele não tem a válvula. O pequeno, ele vai ter só o zip. Essa válvula, ela vai ajudar a tirar o ar de dentro depois que você fechar. Você pode fazer isso com uma bomba que eles vendem igual de pneu de bicicleta. Só que em vez de ela encher, ela vai tirar o ar. Com aspirador de pó, também vai sugar o ar. Ou, fazendo como eu faço, solta a válvula aqui. Desprende e vai apertando e deitando em cima do sapo até ele ficar bem, bem sem ar. Esse é o tamanho grande. Eu tenho mais do grande, porque... Pra pôr na mala, dentro da mala. E tem um outro aqui que também é grande, tá fechado. Antigamente não vendia no Brasil. Agora vende no Brasil, no supermercado, lojas de mala, lojas que vendem produto de 1,99, coisas da China, do Japão. Tem bastante. É fácil de achar. Custa em média, eu acho, 15 reais. Um ou dois sacos desses. São muito bons, são muito resistentes. Tem um que eu tenho que rasgou. E eu coloquei uma fita silver tape, colou e ele funciona ainda, do mesmo jeito. Agora eu vou falar da necessaire. De necessaire. Eu sou viciada em necessaire. Se eu for numa loja e tiver um produto lá, dando um brinde, que seja uma necessaire, é muito provável que eu vá comprar. Porque eu quero ter aquela necessaire. Eu tenho várias. Essas são as que eu tenho hoje. Tem outras que eu já dei, já joguei fora. Mas eu gosto muito de necessaire e brinde. Gosto de ganhar as coisas. Então, esse aqui, eu considero uma necessaire porque ela tem uma alça pra pôr aqui. Mas ela, na verdade, é uma bolsa organizadora. Então é uma necessaire, uma bolsa organizadora. Tem um bolsinho aqui. Aqui vem um ganchinho pra você pendurar no cabide. Né? No cabideiro. Ou então no varão da cortina pra você tomar banho. Vai ser pros seus shampoos aqui. Outras coisas. Tem um outro bolsinho aqui. Plastificado pra proteger as coisas que vão estar aqui dentro e não molhar. Aqui dentro tem mais um bolsinho com elástico. E aqui uma frente de tela pra ver as coisas que estão aqui. Ela é boa porque dá pra colocar o shampoo grande, tudo grande dentro. E levar na viagem. Eu prefiro coisas em miniatura. Mas, numa viagem longa, acima de 15 dias, a gente acaba levando embalagem grande mesmo de shampoo e condicionador porque vale usar bastante. Ela é muito boa, prática. Esse daqui é uma alça pra você colocar na mala. Assim, ó. Vou mostrar. Isso aqui, algumas pessoas também chamam de frasqueira, viu? Prende aqui, ó. Pega essa alça aí. Veste aqui. E ela fica aqui, ó. Sua mala. Essa é uma bolsa, por causa das alças e dessa alça lateral, que é pra você carregar fora mesmo da mala. Então ela fica presa aqui. Pra isso. Essa eu ganhei. Veio num kit quando eu comprei uma outra mala. Vieram seis peças, eu ganhei ela. Usei poucas vezes porque eu prefiro dividir as coisas que eu levo de acessórios pra shampoo, cabelo, corpo, maquiagem. Então, aqui seria muita coisa pra mim. Eu divido em outras menores como essa. Essa é uma outra grande, que eu ganhei junto com aquela outra vermelha, aquela sacolona lá. Ela é pra pôr maquiagem. Muita maquiagem, né? É uma frasqueira também, considerada frasqueira. Então aqui tem dois bolsos. Aqui atrás tem mais uma bolsa. Pra pôr... Coisas de arcoadinhas, né? Que não tem como nenhum documento. Isso aqui também ganhei. Junto com aquela bolsa, comprei um valor lá em dólar da marca. E eles deram essa frasqueira e aquela bolsa. Foi muito legal, muito bom. Isso tem muito... Pra quem vai viajar pros Estados Unidos, eu recomendo. Procure uma loja da Macy's. É uma loja de departamento. Uma das mais antigas dos Estados Unidos. Eles têm até desconto para estrangeiros. Você apresenta seu passaporte no setor de... Recepção da loja lá. E eles vão te dar um cartãozinho com desconto. Pra comprar na loja inteira. E na parte de maquiagem, perfume, cosmético. Todas as marcas sempre tem alguma promoção. Dando algum brinde. Aproveite. Vale muito a pena. Bom. Essa é uma bolsa. Pra pôr itens de... Shampoo, cabelo, pra tomar banho. E é bom que ela tenha essa alça aqui. E aí eu levo um gancho desse. Que você pode comprar em loja que vende cabides. E aí eu penduro na barra do... Do box. Da cortina. Se não tiver um... Coisa pra pendurar a bolsa. Eu tenho meu próprio gancho. Que vai auxiliar. Ela é boa porque dá pra pôr... Vidros médios de shampoo em pé. E essa eu uso muito. Tá bem encardidinha assim. Eu uso bastante. Ela tem umas divisões dentro. Dá pra pôr... Tá cheia de coisa aqui. Dá pra pôr mais coisa. E ela é bem grossa. E ela tem... Duas camadas. Então... Se alguma coisa vazar aqui, dificilmente vai sair dela pra fora. E não vai estragar as outras coisas que estão na minha mala ou mochila. Essa é uma necessaire que eu ganhei também comprando produtos da Lancome. Era uma promoção que tinha no site. Da... Nordstrom. E aí a gente comprava pelo site. Eles davam a necessaire. E mais uns outros blindezinhos lá que eram de maquiagem mesmo. Ela é boa também porque ela é bem grande. Ela é bem larguinha aqui. Tá. Aqui são... Também... Veio comprando produtos da Nivea. É bem antiga essa. E ela é boa porque ela tem dois zíperes. Então eu posso abrir pra qualquer lado aqui, né? E é transparente. Dá pra ver tudo o que tem dentro. Isso é muito bom pra organizar as coisas. Então eu posso ver tudo o que tem dentro. Não preciso ficar tirando tudo pra poder pegar. E ela abre bem aqui do lado. Então dá pra acessar fácil. Aqui é uma outra que veio com coisas da Clinique. Também é transparente. É boa. Ela não tem zíper. Ela tem um fecho de zíper. Aqui é uma que vinha com umas miniaturas da Natura. Eu gosto também dela. É bem antiga. Essas aqui são coisas antigas. E são duráveis. Ó. Resistentes. Essa aqui eu comprei. Junto com uma outra necessaire. Que não tá aqui. Deixa eu ver onde tá. Não gosto... A outra que eu comprei. Que vinha junto. É transparente. Essa aqui eu não gosto tanto. Porque ela não dá pra ver o que tem dentro. Mas aí dá pra pôr coisas pequenas. Bijuteria. Brinco. Né. Por ser e tal. Isso aqui é uma bolsinha que a TAM dá. Antes dava pra todo mundo. Agora só dá pra quem voa na executiva na primeira classe. Que eles põe aqui uma escovinha de dente. Uma pastinha. Um pente. E uma meia. De pé. Uma meia mesmo de pé. Pra você usar no volvo. Não ficar com frio no seu pezinho. Que é uma necessaire que venham várias. Tem outro dela pequeno. Essas aqui são boas pra botar na bolsa mesmo. Essa tem três divisórias. É bem legal. Então dá pra separar bem. Tá até rasgada já. Essa aqui é uma da Kipling. Que eu acho muito boa. Mas se encher demais ela fica ruim. Por quê? Ela tem uma... Aqui ela é estreita. Quando fecha. E aí ela abre aqui. Então se encher demais ela fica assim gorda. Né? Mas é boa. Pelas divisórias. E tem uma qualidade muito boa. As coisas da Kipling. Eu gosto. Essa é uma que era imitação da Kipling. Uma falsificada que eu comprei. Eu gostei por causa da estança. Aqui. Bolsas de organizar maquiagem. Essa é da Natura. Bem antiga. Aqui tem até absorvente já. Aqui eu boto calcinha e sutiã. Separadinho. Essa aqui eu ganhei de uma amiga. Alessandra, minha amiga. Pra organizar maquiagem. Olha. Tudo com zíper fechadinho. Não cai nada. Muito bom. Tudo transparente com plástico. Aí você vê tudo que tem dentro. Bem legal pra viajar. Essa daqui é uma bolsinha de pincel. Da Dove. Que tava dando junto com o desodorante. Nessa última viagem agora no Chile. A gente foi numa farmácia. E aí eu vi. Oh, peraí. Um brinde ali. Aí era um desodorante. Você comprava e ganhava uma bolsinha de pincel. E vieram uns pincéis também. Vieram uns pincéis bons até. Aí ela fecha com um lacinho aqui. Bem lindinho. Essa é uma bolsa também de maquiagem da Mary Kay. Não foi ganhada. Foi comprada. E é bem cara ela. Bem carinha, viu? Mas ela é muito boa. Bons pincéis aqui. Do mais grosso pro mais fino. Organiza direitinho. Ó, toda forradinha, costuradinha. Bolsinhas de tela. Esse espelhinho é meu mesmo. Não veio nela. Aqui é uma bolsinha de tela com zíper. E aqui é uma bolsa. Também grande, ó. Dá pra pôr a base aqui. Conjunto de sombra. Rímel. Põe tudo aqui. Aqui é um filme que tava de rosto. E aí ela fecha assim. É engraçado porque o nome fica pra dentro, né? Quando fecha. Eu tô quase não faz propaganda. Tem um peixinho aqui. E essa é uma bolsa que é essencial pro viajante. Você que é viajante e gosta de ter suas coisas bem guardadas, tem que ter essa bolsinha. Se quer uma bolsa, porta nota, porta dólar, porta real, porta peso, porta euro, porta o seu dinheiro. Vai colocar aqui o seu passaporte também e o seu dinheirinho, tá? Ah, meu passaporte? Põe o passaporte. Porque não é todo lugar que pede quando você tá viajando. Não é toda loja que pede quando você vai pagar as coisas. Então deixa o passaporte guardadinho pra não perder, ninguém pegar, né? E o dinheiro vai aqui. Essa é uma bolsinha, né? Você vai colocar seu dinheiro, algumas tem isso pra soltar, outras não tem, você veste ela. Põe aqui e vai pra vida. Não, não vai pra vida assim. É pra ficar escondido, né? Não é pra mostrar. Isso aqui você vai pôr por baixo da sua roupa, né? Vai pôr aqui, vai enfiar lá na roupa, embaixo da sua roupa e tá escondido. Ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê. Só se você tiver aqui com 5 mil dólares em notas de 5 ou de 1. Aí, não tem nota de 5, né? Acho que é nos Estados Unidos. Sei lá. Então ninguém vai ver. Pode pôr na frente, pode pôr atrás, pode pôr no... Põe por baixo da roupa. Não é pra mostrar. Isso aqui é um segredo, né, gente? Segredo. Então, ai, mas aí... Então o que que você faz? O que que eu faço? Pô, eu ando com o dinheiro do dia. Ah, hoje eu vou gastar tanto, tanto. Aquele dinheirinho vai na minha bolsa, né? Só aquele dinheirinho. O restante vai aqui. Ai, acabou o dinheirinho, quero comprar uma coisa, vai ser mais caro, não sei o que. Arruma um jeitodinho no banheiro, pegar aquele dinheiro, botar na bolsa. Tirar daqui, botar aqui. Ou então, lá, meio musocado, lá na loja, assim, na hora você, né, faz assim e pega o dinheiro que tá ali. Mas não fica mostrando isso. Isso aqui é pra ser um segredo, tá? E a última coisa que eu vou falar das bolsas organizadoras é da bolsa organizadora de bolsa. Eu tenho 3. Essa eu comprei, essa eu ganhei e essa aqui eu ganhei, tá? Como que elas funcionam, ó, cada uma de um tamanho, tá vendo? Então, dependendo da bolsa que você tá acostumado a usar, vai precisar, e de quantas coisas você tá acostumado a colocar dentro da sua bolsa, você vai precisar de um ou outro, né? Essa daqui é bem simples, só tem 3 bolsos, os 3 tem zíper, né? Todas elas são bem fininhas, o material. Então, aqui eu coloco creme, absorvente, canetinho, um monte de coisa. Pasta de dente, escova. Aqui documento, papel. E aqui, protetor labial, espelho, lencinho, pinça. Enfim, suas coisinhas vão ficar aqui dentro, do jeito que você mais gosta, vai organizar elas. Essa aqui foi a minha amiga Mari que me deu. Tem uma bolsa aqui, a parte de dentro é um saco, daí tem um zíper. Aqui não tem divisória, as divisórias estão pra fora, ó. Tem duas alcinhas aqui, né? Pra te ajudar a puxar ela. E aqui tem várias divisórias. Essa ela comprou, ó, uma lebochiche, viu? Tem um bolsinho de tela, bolsinhos pra pôr rímel, caneta, né? Tubinhos, assim. Dos dois lados tem, ó, nas laterais tem bolsinho. Tem um ganchinho aqui pra você prender da bolsa, né? Às vezes dá pra... E aqui tem duas divisórias, com um espacinho que dá pra colocar cartão até, né? Se você quiser separar seu dinheiro aqui, dá até pra fazer isso. Vou colocar os cartões aqui, o dinheiro aqui. E aí fica tudo lá. E essa é uma grande que eu tenho, que eu comprei no Ebay na China. Da China. E ela já é a maior zona, assim. Tem bolso, bolsinhos de tela, ó. Uma divisória grande aqui com zíper. Mais uma aqui que fica no meio. Aí as alcinhas estão aqui dentro, ó. Outra divisória aqui grande. E aqui mais dois bolsos. Aqui bolso de tela, de novo. E ela, aqui do lado, ela expande. Ela abre mais, ó. Ela fica bem gordinha. Então. E aí aqui você pode pôr notebook, notebook, pode pôr tablet, notebook não dá. Pode pôr o tablet aqui, celular, essas coisas. Essa não vai caber nessa bolsinha. Só se eu fechar ela bem aqui, aí dá uma apertada aqui. Mas aí você pega lá a sua bolsa, que não tem tantas divisórias, ó. E coloca dentro com essas coisas. E aí quando você quiser trocar de bolsa, é só tirar isso aqui e levar pra outra bolsa. Porque aqui não ficou nada. Ficou tudo aqui. Essa grandona é bom pra quem usa shopping bag, bolsa sacola, essas tipo Michael Kors, né? Louis Vuitton. Essa aqui é legal. Pra isso. E essas pequenas, elas já cabem em todas as outras. Então, gente, é isso. Já falei demais. Quero que vocês deixem comentários aí se gostaram, se querem ver mais alguma coisa. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreve aqui no meu canal, aqui. E deixe seus comentários. Eu espero que eu tenha ajudado a mostrar diferenças de bolsas organizadoras ou necessárias, né? Como o povo fala. E boa viagem pra você, com todas as suas coisinhas organizadinhas dentro das suas bolsas, suas malas, suas mochilas. Até a próxima.